Fala família, eu tô aqui com a máquina de caldo de cana Deixa eu fazer o overview aqui, sai, sai você, sai, sai Você não, você não pode aparecer agora Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo, sai, 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 sai É... máquina de caldo de cana desse mal acabado aqui que é meu afilhado, Nathan Proprietário, esse aqui é Maurício, proprietário dessa moto que vocês já viram o vídeo Ou não sei qual das duas, mas enfim, vocês vão ver aí E vamos fazer agora o test ride dessa máquina de caldo de cana Essa máquina incrível de fazer caldo de cana Até porque a Kawasaki é um caldo de cana, né? É uma cana, né? A cor verde já diz tudo E a gente vai ter aí uma ideia, mais ou menos, de como é que vai ser com esse motor aí É a minha primeira experiência com esse motor 400 da Kawasaki E a gente vai ter uma ideia de como é que vai ser a Versys X400 Então vamos nessa Mas eu acho que eu vou ter boa experiência, mas acho difícil bater aquela livre, né? Acho difícil, eu não tô falando de potência, não, tô falando de motor Vamos ver Vamos lá, já tá aqui na ignição, essa moto é linda, tá? Vocês pedem sempre eu fazer o overview, né? Pra mostrar a moto Tá aqui, ó Essa aqui vocês não podem ver ainda, não É... tá aqui Lindona Toda original, tá? Não tem nada modificado Ele só colocou... você só colocou os frisos, não foi? Só os frisos E claro, ele botou esse adesivo aqui, que é a marca registrada dele Vamos lá Ó Cara, ela veste, hein? Ela veste Você senta, ela veste mesmo É, ela veste Cara, é muito legal você sair de uma e montar em outra Na mesma hora Porque você percebe Como Caramba Peraí Ai, já tava eu querendo botar a perna aqui Você sente essa diferença Vamos lá O painel blackout é outra coisa É... O painel de lá não tem uma visibilidade tão boa quanto esse aqui Esse aqui é um painel blackout, bicho Ó, no sol você vê tudo Ali você tem uma certa dificuldade pra enxergar Na CB500X Bom, vamos lá Já tá... Deixa eu fazer a leitura do painel antes Esse painel show a parte Olha que coisa linda Se liga É... Tamo aqui só o apino mesmo Não tá no neutro Tá no neutro aqui Mostrando que tá no neutro Isso aqui é pressão de óleo É luz de injeção ABS Vamos ligar esse caldo de cana Só faltou aqui Antônio Rodrigo com o copinho pedindo Um copinho aqui pedindo Me dá o caldinho de cana Beijão Antônio Rodrigo Simbora Beijão Mateuzinho também Indicador de marcha Olha que legal o RPM É digital galera É um ponteirinho digital Ó que legal Simbora Olha a saída dela Legal Então tio Chico Como vocês sabem Tio Chico vai ficar alguns minutos em silêncio Sentindo a motocicleta Vamos lá Vou embora Vamos lá Eu já senti a diferença Porque o pisca Os acertos indicativos São em cima, diferente, é invertido Da CB500X Aqui é normal Buzina, pisca Vamos lá, vamos perceber aqui As imperfeições Se esse amortecedor aqui copia bem E freio motor, né, claro Tá em terceira, vamos descer pra segunda Bom freio motor Deixa eu descer pra Deixa eu subir pra terceira Bom freio motor Gostei Amortecedor bom, hein Vamos lá, bom freio motor Vamos lá. Vamos lá. Quilos de torque a 8.000 RPM, motores giradores como sempre da Kawasaki, 14 litros de tanque, ABS nos dois canais, claro. É uma moto muito, muito, muito nervosa. Posição de pilotagem, pessoal, extremamente esportivo, pernas recuadas, corpo avançado, tronco avançado, na realidade. Bancos, ok, tá? É banco de esportista mesmo, é banco de esportista, é ótimo. Banco esportivo não tem pra onde correr, tá? Não tem choro. É um banco de esportividade, você não tem conforto, você tem um banco esportivo. Então você que quer ter uma moto esperta, ó o marcador ali, o marcador de marcha, sexta marcha, são seis marchas. Esse painel é excepcional, é excepcional. Você enxerga tudo, porque ele é blackout, então você não perde nenhuma informação. Muito legível, muito mesmo. Perfeito, parabéns Kawasaki. Esse painel é muito bem feito, muito bonito. Eu tô lendo tudo, sem dificuldade, enquanto os outros eu tenho muita dificuldade pra ler. Esse, sem dúvida, foi o painel que eu tive melhor legibilidade. Marcador de marcha, tem todos, computador de bordo, tem tudo, tá? Mas é muito charmoso esse painel, muito bonito e charmoso, parabéns, tá? A moto, ela veste você, tá? A posição de pilotagem, você quando monta na moto, parece que você tá na moto carenada, porque o tanque, ele é feito de uma forma que ele termina, quando ele termina, ele, você é encaixado, porque o banco é bipartido, então você vai encaixado como se fosse um monoposto. Muito, muito interessante pra quem gosta de esportividade, que é ter uma moto aí na faixa dos 25 mil reais, uma moto naked com muita esportividade. A Z400 não deixa nada a desejar dessa esportividade. Motor muito, muito nervoso. Você, você, eu já acho ele um motor que ele não é, ele não responde tão rápido quanto o motor da família 500, e aí eu vou fazer uma comparação direta. O motor 500 da Honda, ele é um motor mais esperto, ele é um motor que você acelera, ele responde na hora. Esse motor não, ele é um motor mais, é, você tem uma aceleração mais progressiva. Então ele não é, ele é nervoso, sim, ele é nervoso, mas ele não é, ele não é de respostas tão rápidas, né, respostas rápidas. É uma resposta mais, é, progressiva, mais linear. Enquanto o motor da família 500 é um motor nervoso e de resposta rápida. Você acelera, ele chama. Esse aqui não, ó. Ele vai e ele acelera, mas de forma muito progressiva. É uma moto que a ciclística convida a essa esportividade, porque você ataca as curvas. Você não tem medo de atacar a curva, porque você sabe que a moto, ela, ela vai responder e ela vai no sentido da curva. Não sinto nenhum tipo de, é, turbulência no capacete, porque a posição, ela, da moto, na ciclística, ela já deixa você já meio na posição, tipo posição esportiva fetal, sabe. Você já vai todo encolhido, com a cabeça pra frente. Tanto que vocês estão percebendo que a câmera tá bem próxima do, do, do painel, de instrumentos. Exatamente pela esportividade, o apelo dessa moto. A suspensão é muito bem calibrada pra proposta da moto. Então eu não achei a suspensão muito molenga. Dá pra deixar mais rígida. Até pro meu peso, dá pra fazer uma calibragem, uma calibração dessa suspensão pra deixá-la mais rígida. Pra você poder atacar mais as curvas. Você que gosta de esportividade, mais ainda. É uma moto que, com certeza, se você quiser brincar num track day, você não vai, você não vai deixar de se divertir em momento algum. É uma moto muito divertida. Eu fico imaginando uma Ninja 400, como deve ser uma loucura com aquela carenagem. Deve ser uma bala. As pedaleiras são recuadas, tá, como toda moto esportiva. O banco não tem conforto, tá, pessoal? É um banco de moto esportiva. Como se você estivesse numa moto esportiva mesmo. E o acabamento dessa moto é primoroso. Como sempre, a Kawasaki produz motos com acabamento em excelência. Sempre. Eu sou fã da Kawasaki. Nunca tive moto Kawasaki. Um dia eu tenho que realizar essa vontade, visto que eu gosto tanto da Kawasaki, tanto como empresa, quanto... Empresa mesmo, né? As atitudes da empresa me agradam muito, sabe? Mas também eu gosto muito como cliente. Como o cara que gosta das motos da Kawasaki. Então, essa moto aqui, ela vale também. Assim como eu falei da CB500X, ela vale cada centavo. Vale cada centavo. Hoje ela tá na faixa aí dos 25 mil reais. Então, vale a pena sim. Você que tá pensando em ter uma moto dessa... Agora, lembrando. Se você quer levar garupa, esquece. Ponto negativo dessa moto. Vamos começar pela garupa. Não tem garupa. Esquece. Tá? Esquece garupa. Não dá. É inviável. Ela não tem nem o PQP pra garupa segurar. Então, é uma moto solo. Tá? Você pode levar garupa esporadicamente, uma vez na vida. Mas, não dá, tá? Se você tá pensando em levar tua esposa pra fazer viagens, passeios longos, esquece. Deixa isso pra lá, tá? Essa moto não é pra você. Mas, se você tem uma vontade de ter uma moto esportiva solo, essa moto é do teu número. Outra coisa que me incomodou um pouco, mas é uma questão de esportividade também. Essas pedaleiras, elas me deixam... Eu tô de bota. Eu tenho que ficar na ponta do pé mesmo. Fazendo o estilo esportivo. O pé não fica no pedal de freio, tá? Eu uso a ponta do pé. Que é assim que tem que fazer. Mas, isso cansa um pouco. Eu acho que dá pra acostumar, mas cansa um pouco você ficar o tempo todo na ponta do pé. Porque a pedaleira, ela é muito juntinha. Olha o inscrito meu aí. E a pedaleira é muito juntinha com o câmbio. Então, você acaba tendo que fazer tudo de forma esportiva. Você tem que fazer a posição de esportividade. Você tem que se comportar como um piloto mesmo. Tem que colocar na ponta do pé. Você tem que arquear. Você tem que ficar realmente na posição esportiva. Lembrando que o farol LED, ela não é full LED, tá? Os piscas, eles são halógenos. A lanterna traseira é LED. Acho que o show é da ciclística dessa moto. Motor. Ele tem... Aí, eu vou fazer... Vou tentar botar um top speed. Vamos lá. Eu não vou conseguir, mas vamos lá. Chega. Não vou fazer mais isso. Chega. Essa moto vai muito mais de 140. Muito mais. Muito mais. Deixa quieto. E como eu falei. Progressivo, linear. É um motor interessante mesmo para uma crossover. Ele não tem aquela esperteza do motor da CB500X. Mas ele tem potência. São 48 cavalos. E aí você vê que ele entrega essa potência toda aos 10.000 RPM. Então ele acaba acordando um pouco mais tarde. O torque de 3,9 kg entrega a 8.000. Também demora. Então por isso essa progressão. Ele não entrega de vez. Eu não estou dizendo isso ser um defeito, tá? É uma característica desse motor. É uma característica dessa moto. A briga vai ser boa. E vai ser de facão. Entre a asa de frango e a tartaruga ninja Kawasaki. Vai ser briga de facão. Aí a gente pode até pensar no apelido novo. Será que a gente bota caldo de cana? Será? Ou tartaruga ninja? O que vocês preferem? A Kawasaki. Minha queridíssima Kawasaki. Essa marca eu tenho admiração. E aí vocês podem me perguntar. Tio Chico, você teria essa moto? Fácil. Tá? Fácil. Não é muito minha proposta hoje ter uma moto esportiva. Eu não tenho essa vibe hoje. Mas eu teria. Mas assim, eu particularmente, eu esperaria a Versys X400. Eu esperaria. Porque esse motor embarcado na Versys, que será uma crossover, vai estar muito bem adequado. Mesmo que ele venha nessa mesma configuração de mapeamento da Z400, galera, é uma crossover. Você vai ter uma moto incrível. E eu acho que vai ser briga boa. Tá? Vai fazer com que a Honda baixe o preço. Vai fazer com que a Kawasaki também chegue com preço competitivo. Então, vamos preparar o sorriso e os bolsos pra essa briga quando chegar a Versys X400. Muita gente pode ficar chateada. Ah, Tio Chico, por que você tá falando só da Versys X400? Você não tá falando da Z. Não, eu tô falando da Z. Tá? Mas eu tô tomando muito como base essa experiência que eu tô tendo aqui. Pra ter uma prévia aí, uma ideia de como é que vai ser a Versys X400. Esse motor aqui, ele é muito, muito bom. Progressivo. Olha só, pessoal. Que negócio de doido. Olha como acelera rápido. 120. Céu louco. Gente, vocês não viram isso, tá? Vocês não viram isso. Vocês não viram isso, tá? Eu tenho que parar de fazer teste desse tipo de moto, cara. Não pode. Ai, ai, ai. Eu não vou cortar isso. Não vou, não. Ai, ai, ai. Galera, que loucura. Que loucura. Que moto. Que moto. Que moto. Que moto. Não balança. Não vibra. Não dá turbulência. Nada. Ah. Caramba. A aerodinâmica dessa moto é incrível. A aerodinâmica dessa moto é incrível. Nada. Eu não me senti inseguro em momento nenhum quando eu acelerei. Eu me senti seguro. Freios ok. Beleza? ABS. Não vou dizer, oh meu Deus, esse freio é maravilhoso. É ok. É igual a todos. Suspensões. Vou repetir. Muito bem calibradas para a proposta dessa moto. Que é uma proposta esportiva. Galera, é uma moto com proposta esportiva. E a ponta do meu pé está doendo. Porque eu estou na pontinha do pé. Eu estou fazendo aqui de piloto. Como eu não tenho o hábito de ficar nessa posição. Porque eu piloto outros estilos de moto. Então eu estou sentindo dor no pé. Então você que está saindo de um estilo e vem para essa moto aqui. Se prepare, tá? Você vai sentir dor na ponta do pé. Porque essa é a posição correta. Vamos fazer essa curva aqui. Eu não vou atacar não, tá? Olha que delícia. Eu não vou atacar a curva não. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Hoje foi um dia feliz. Rodei em duas motos incríveis. Antes de fazer o teste com essa moto aqui. Eu rodei em uma CB500X 2019. E agora estou rodando em uma Z400 da Cossack. Model 2020, né? Fabricação 2019 também. Dia feliz, tá? Duas motos troféu joinha. Essa aqui é troféu joinha também. Os motores são diferentes, tá? Não dá para dizer que é a mesma coisa. Ou que... Ah, mas não pode comparar um motor 400 com um motor 500. Por que não? Por que não? Essa moto tem 48 cavalos. A CB500X tem 50,4. Essa moto aqui tem 3,9 quilos. A CB500X tem 4,5. Por que que eu não posso comparar as duas? São motos equivalentes. E muita gente que quer comprar essa moto está em dúvida. Pega uma CB500X ou pega uma Kawasaki, uma Z400. Olha. Olha. Vou ser sincero, tá? Eu vou fazer como eu fiz lá com o Versus da Phaser e da Twister. Cara, são duas motos com a mesma proposta, né? Esportividade. Mas aí vai depender do teu bolso e do teu perfil. Se você quer uma moto com uma aceleração mais progressiva, linear e que de vista, mas que também seja altamente esportiva. Que é essa, a Z400. Ou se você quer uma moto que ela é um pouco menos... Ela tem um motor mais arisco, né? Porque ela responde rápido. Mas não é tão... Ela não tem um apelo tão esportivo assim. Que é a F. 500F. Tá? Então eu não vou dizer pra você qual das duas é a melhor. Eu vou dizer que você vai ter que testar. E vai depender do teu bolso. Porque uma é mais cara do que a outra. Mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. Essa moto aqui é a Troféu Joinha. Pode comprar que vale os R$25.000. Vale. Vale os R$25.000. Essa moto tem um acabamento de primeira. Calaçaque, parabéns pela moto. Tá aqui, ó. Troféu Joinha pra essa moto. Z400. Modelo 2020. Que moto. Que acabamento. Que coisa linda. Que moto incrível. E o que me deixou mais impressionado. Que vocês viram que eu fiz aí... Cometi aí umas coisas doidas pra tio Chico. E eu não me senti inseguro. Ela me manteve numa aerodinâmica segura. Eu fiquei muito seguro. Mesmo colocando a velocidade que vocês viram que eu coloquei. Então imagina uma moto dessa numa rodovia. Como ela é segura. Muito segura mesmo. Eu já pilotei motos de quatro cilindros que na rodovia eu não me sentia tão seguro assim. A frente dela não é boba. Ela tem uma frente muito segura. A moto tem uma aerodinâmica que prende pra baixo. Mesmo ela não tendo carenagem. Então é uma moto de apelo esportivo. Se você quer uma moto com cara de esportiva. Com jeito de esportivo. E que vai te forçar a ter uma posição esportiva. É essa moto aqui. Ela não tem conforto. Não tem mesmo. Mas ela tem esportividade. Isso aí que tá valendo pra quem gosta. Um beijo pra vocês. Deixa o comentário. Natan. Troféu joinha. Viu pra essa zorra? Troféu joinha pro seu caldo de cana aqui. Show de bola. Se vocês quiserem deixar alguma opinião. Sugestão. Dúvidas. Coloca aqui. Natan também vai responder. Pode perguntar diretamente pro proprietário. Ele vai responder. E é isso aí. Fique acompanhando. Porque essa moto também faz parte da família. Da família Inglórios. Então a gente vai estar sempre com essa moto disponível. Pra fazer outros vídeos. Esse vídeo aqui é um vídeo que a moto não tá nem amaciada ainda. Vamos pensar. A moto não tá nem amaciada direito. E mais pra frente. Quando ele fizer as outras revisões de 6 mil. Agora as revisões não são de 3 em 3. É 6 mil. A próxima é de 6 mil. Ele já fez a de mil. Agora só. Quando ela tiver 6 mil quilômetros. E aí a gente vai fazendo aí. Fazendo outros vídeos. Mostrando mais pra frente. Mas se vocês tiverem alguma dúvida específica. Coloca aqui. Se quiserem que eu faça algum vídeo específico dela. Coloca aqui também. Troféu joinha pra essa maravilha. Um beijo pra vocês. Não esquece. Participa das rifas do canal. www.chicosepulveda.com.br Me segue lá no Instagram. Arroba Chico Sepulveda. Promoção todos os dias. Dos meus patrocinadores. Dá o joinha. Se inscreve no canal. Beijão.